Olá, bom dia a todos, bem-vindo ao canal L&M, o canal que praticamente anda sempre no ar. Cá estou eu, sei que já há muito tempo que não aparecia aqui, mas hoje, como não podia deixar de ser, tive de o fazer. Estamos a chegar ao final de mais um ano e eu estou aqui para fechar um excelente ano de 2024 com tudo o melhor. Quero agradecer a toda a gente que já subscreveu o meu canal e aqueles que ainda não o fizeram. Basta fazerem um clique e já está, isso ajuda para o crescimento cada vez mais deste canal. Bom, vamos ver o que é que aparece aqui hoje pelos ares e mais uma vez um excelente ano de 2024 para todos vocês. Bom fim de semana, sejam felizes, fiquem bem! Bom fim de semana, sejam felizes. Bom fim de semana, sejam felizes. Bom fim de semana, sejam felizes. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL